Olá, turminha do pré, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um aprendizado, certo? Vamos pegar nosso material? Então, vou precisar que você deixe aí a sua apostila integrada e vamos anotar a nossa página de hoje, que é a página 37, 3, 7, tá certo? Lembra quando a Prô conversou na outra aula sobre a importância dos números, que os números estão presentes no nosso dia a dia? Pois é, hoje na nossa atividade, nós vamos estar vendo essa importância, pois nós vamos estar utilizando muito estes números, tá certo? Também vamos relembrar a importância do nosso documento, que a gente tem um documento que lá está registrado todo o nosso nascimento, nosso altura, nosso peso, então nós vamos estar aí conversando com a família, normalmente vai ser bastante importante para eles estarem passando essas informações para vocês, para vocês estarem adquirindo aí mais conhecimentos, tá certo? Então, vamos lá. O nosso assunto de hoje é como eu era e como eu sou. No decorrer do tempo, à medida que o tempo passa, nós vamos mudando, por quê? Nós estamos em desenvolvimento, então nós vamos crescendo e o nosso corpo vai se modificando, não é verdade? Então, hoje, na nossa atividade, nós vamos estar vendo aí essa questão dessa transformação e desse desenvolvimento. Então, nós vamos estar trabalhando com medidas, o peso, a altura, nós vamos estar vendo aí a questão de estarmos maior, né? Como que nós émos menor, tá? Nós vamos estar trabalhando com quantidade, enfim. Então, vamos lá. Página 37. Desde seu nascimento, você mudou muito, não é verdade? Então, se você deve ter aí na sua casa fotos de quando você era bebê, você teve o seu desenvolvimento. Então, você cresceu, você mudou, você está passando por etapas aí do seu desenvolvimento. Vamos responder algumas questões para que você possa identificar todas essas mudanças, tá? A professora mandou aí um materialzinho de apoio, né? Que vai ajudar você a realizar essa atividade. Então, eu conto com a família para que faça aí, né? Corre as partes, formando girafa, ajude a recortar a fita métrica, que ela será a última hora da gente estar fazendo a medida, né? Descobrindo o tamanho, tá certo? Depois que a família colocou, pode estar pintando com giz de cera, que vai ser bem mais fácil. Você está pintando sua girafinha igual a Pro fez aqui, tá certo? E aí, é só escolher uma parede, colocando, né? Bem lá no chão. Pode estar e deixar no seu quarto, para que depois você utilize esta mesma fita, para estar acompanhando aí o seu crescimento. Vai ser bem legal você deixar aí no seu quarto depois. Vamos lá, então. A nossa primeira atividade, nós vamos estar respondendo aqui, olha, o primeiro quadradinho. O que nós temos no nosso primeiro quadradinho? Meu peso. Quando você nasceu, você tinha um peso. Você era menorzinho, então, você tinha um peso. Vamos conversar com a família e descobrir qual é este peso que você tinha antigamente. Atualmente, hoje, qual será o seu peso? Como que eu vou descobrir isso? Se você tiver uma balança, ou não tiver uma balança, para que você possa subir e se pesar, muito bem. Senão, vocês podem estar realizando no momento em que vocês forem até uma farmácia. Geralmente, na farmácia, há balanças para que as pessoas descubram o peso. Tá certo? Então, pode estar utilizando aí uma ida à farmácia para descobrir qual é o seu peso atualmente. O peso de quando você nasceu, a mamãe vai pegar lá os documentos. Lembra que eu falei a importância dos documentos? Para que a gente não esqueça essas informações importantes. Então, ela irá pegar lá o seu documento e vai ver com quantos quilos você estava ao nascer. Se bem que a mamãe não esquece isso, não. A mamãe é igual para sempre, tá certo? Feito isso, vamos descobrir a altura. A altura, eu não preciso sair de casa para descobrir. Porque caso você não tenha, né, uma fita médica para medir, a professora já enviou para vocês um materialzinho de apoio. Então, esse materialzinho aqui irá ajudar você a descobrir o seu tamanho e também a comparar. Quando você nasceu, você tinha um tamanho. Atualmente, você cresceu, você se desenvolveu. Então, você está maior do que quando você nasceu. Quando você nasceu, está lá registrado no seu documento. A mamãe também vai saber falar e mostrar o que você possa identificar, tá certo? Então, com a ajuda da mamãe, ela irá marcar aqui. Atualmente, vocês irão ter que se medir. Então, vai usar essa fita aqui, ó, para ver o seu tamanho, para ver em que altura você está, certo? Depois que você respondeu, né, o segundo quadradinho, nós vamos para a última questãozinha da apostila que está aqui, olha. Você irá comparar, tá certo? Em relação ao tamanho que você tinha quando você nasceu, hoje você acha que você está menor do que você era? Você está igual ao que você era? Ou você está maior? A professora já vai até responder aqui, ó. Nós vamos colocar x na palavra maior. É claro que você não está com a mesma altura de que você, quando você nasceu, né? Você se desenvolveu, então você cresceu. O legal é que se a mamãe colocar na parede, ela pode colocar a altura que você estava fazendo um risquinho de lápis para estragar a parede da mamãe. E pode também fazer a altura atual, tá? Para estar comparando o quanto você cresceu, o quanto você desenvolveu. Não esquece de marcar a x na palavrinha maior, respondendo a última questão, tá certo? Espero que essa atividade vocês gostem e vocês aprendam bastante. Não esquece de registrar e mandar para a professora corrigir, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.